E a justiça do Rio Grande do Norte acaba de decretar a prisão de Alexandre Paz, marido da fisiculturista Fabiana Acadiano Paz, encontrada morta num hotel de Natal pouco antes do Ano Novo. O mandado de prisão foi divulgado pelo delegado que cuida do caso. Alexandre passou a ser o principal suspeito depois que a perícia concluiu que a morte de Fabiana foi mesmo causada por estrangulamento. Em depoimento, Alexandre disse que a mulher tinha caído no banheiro, mas a polícia não tem dúvidas de que foi ele quem matou a esposa.